Quem hoje usa mais carro blindado? Hoje o carro blindado, o que acontece? Existe um mito que o carro blindado desvaloriza. Sim. Mas você tem um carro blindado que é um queridinho do mercado, que é aquele carro que todo mundo gosta, na cor certa, com uma boa blindagem, com um bom vidro. Esse carro tem uma... O dia inteiro me liga a pessoa e fala Olha, eu quero um semi novo para o meu cunhado, para a minha filha, para mim, não sei. Fala, tá, o que você está me pedindo é uma mosca branca, tá? Eu vou atrás dela para você porque a gente é amigo. Mas sabe que tem uns 5, 6 amigos que só essa semana me ligaram pedindo o que você está me pedindo agora. Então, tem uma liquidez enorme. A partir de 7, 8 anos, começa a ficar complicado fazer seguro, etc. E chega um ponto que realmente o preço do carro blindado, do carro não blindado, acaba chegando muito próximo um do outro. E dependendo da blindagem, do estado, às vezes até é muito mais barato o carro blindado do que o não blindado para o mesmo carro, com a mesma quilometragem. É o mesmo preço, ou até menos do que ele pagaria num carro igual, sem a blindagem. Então, sim, chegou em praticamente qualquer usuário de veículo. E aí